Olá, eu sou o Sani dos DelfiSins. Hoje trago-vos gratinado de fiamme e queijo. Uma refeição muito simples, com poucos ingredientes e que todos vão querer provar. Vamos lá? Num tacho vamos colocar bebida vegetal, natas culinárias, fiambra em cubos e queijo flamengo ralado. Mexemos bem e deixamos ferver. Assim que começar a ferver, retiramos do lume numa travessa de ir ao forno, onde já temos a massa cotovelo cozida. Vamos verter o molho de natas. Temperar com sal, pimenta e vamos envolver bem. Polvelhamos queijo flamengo ralado por cima e levamos ao forno a 180 graus por 8 a 10 minutos a gratinar. Está na hora de servir o nosso gratinado de fiambre e queijo. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.